E aí pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro José Martins da BOPS em P&D. Neste próximo vídeo sobre aplicação de projetos em Arduino, vamos apresentar a continuação do projeto temporizador, demonstrando a implementação da IHM com um encoder rotativo. Lembrando que este vídeo é uma parceria entre a BOPS em P&D, SysTec e WRKits. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. E este vídeo é um oferecimento SysTec. Acessem agora mesmo o site da SysTec. SysTec.com.br A SysTec é especializada em fornecimento de equipamentos de laboratório. Então acessem aí caso vocês tenham necessidade de adquirir um novo equipamento para o seu laboratório. Com certeza vocês serão muito bem atendidos. Podemos, por exemplo, verificar aqui no site da SysTec os osciloscópios. Eles possuem diversas opções e marcas. Eles possuem, por exemplo, osciloscópios portáteis que podem ser levados para campo e osciloscópios de bancada dos mais variados e de diversos valores. Como, por exemplo, este osciloscópio de 100 MHz da BK Precision, que é uma ótima aquisição. E também temos aqui vários outros osciloscópios também mais robustos e com mais canais que podem ser utilizados para debug digital e equipamentos da Tektronix. É isso aí, pessoal. Se necessitarem de equipamentos para seu laboratório, acessem o site da SysTec. A Bobsyn P&D oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, internet das coisas e automação de processos, sendo especializados em projetos de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A Bobsyn P&D também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobsyn.com.br ou entre em contato através do e-mail contato arroba bobsyn.com.br Então começamos, como de costume, pelo esquemático. Temos aqui o encoder instanciado com uma barra de pinos, uma vez que o Proteus não possui uma estrutura para o encoder. O pino número 1 vai a GND, o número 2 vai a VCC, o pino número 3 é a SWITCH, um botão que temos ali no eixo do próprio encoder. Número 4 é o DT, que é o DATA, e 5 é o CLK. É um pulso de clock que vai variar conforme giramos o eixo. Ele não possui um IDIT fixo, mas ele serve como padrão, como base de comparação para o DT. Quando o DT estiver adiantado em relação ao CLK, temos um sentido, e quando ele estiver atrasado temos outro sentido no eixo do encoder. Mais detalhes, temos um vídeo aí no canal falando sobre o encoder rotativo. Aqui temos também três resistores polarizando ao pull-up, os pinos SW, DT e CLK. Estes pinos, então, eles estão ligados aqui no Arduino da seguinte forma. O SW vai no pino 9, digital, o DT vai no pino 10 e o CLK vai no pino 11. Agora vamos dar uma olhada aqui no código fonte. O código fonte inicia com alterações adicionando os pinos que são ligados ao encoder. Temos o pino CLK encoder ligado ao 11, o DT ligado ao 10 e o SW ligado ao 9. Então, aqui temos a declaração dos pinos, onde o encoder é conectado ao Arduino. Temos também a adição de mais algumas variáveis. Temos um vetor timeTrig. Isso aqui antes era apenas uma variável. Agora ela é um vetor com duas posições inicializado em 0 e 0. As duas posições recebem o valor 0. Temos também a variável timeset, que será utilizada para o tempo setado no próprio temporizador. Então, essa variável será utilizada depois para um comparativo entre o temporizador, o tempo que está sendo contado, e essa variável de modo a parar o temporizador e acionar a nossa carga. Temos aqui também algumas outras variáveis booleanas que serão utilizadas como flags. A variável encincre será utilizada como flag para informar quando o encoder está incrementando um valor. Ou seja, quando ele está sendo girado em um determinado sentido. Aqui temos ainda a variável encdecre, informando quando estamos decrementando um valor na tela. Ou seja, outro sentido para o encoder. Digamos que esse aqui é no sentido horário e esse aqui é no sentido anti-horário. Linha 25. Temos uma flag que informa quando o encoder ainda está sendo avaliado. Temos que comparar os dois pinos, o pino DT com o CLK. Então, esta flag aqui é setada quando isto ainda está ocorrendo. Linha 26. Temos uma flag também para setar a avaliação da switch. Linha 27. Quando a switch é pressionada, esta variável aqui será setada para 1. Temos também a variável active, que irá informar quando o sistema está ativado para a contagem de tempo. E também uma flag utilizada para o active. Esta flag vai ser utilizada lá no contador interno para pressionarmos o botão por 3 segundos e então ativar o sistema. Vamos ver isso aí mais adiante. Linha 30. Seta o modo de configuração. Linha 31. Uma variável para informar quando o display deve ser atualizado. Vamos atualizar o display aí a cada shift ciclos, de modo a não sobrecarregar o processador. Uma vez que o envio de dados para o display consome bastante recursos no microcontrolador. E linha 32. Temos a variável onSecAct. Que será utilizada para também gerar um outro gatilho interno. Linha 34. Temos outras 3 variáveis. A variável EnkClK, EnkDT e EnkSW. Utilizadas para a detecção do CLK, DT e SW, respectivamente. Aqui temos também a função LeBotões, na linha 39. Esta função será chamada a cada ciclo de CPU. De modo a realizar a leitura dos botões. Para desta forma atualizar o seu status dentro do microcontrolador. Na função Setup, temos a adição dos pinos CLK Encoder como Input. DT Encoder como Input. E SW Encoder também como Input. Para realizar as leituras destes pinos. Temos novamente aqui o Reset de Time Trig. Posição 0 e posição 1. E o Reset de OnSec. Aguardamos 3 segundos. Agora vai aqui uma alteração que tivemos. A função Display, ela agora passa a receber valores. Lembram-se que no vídeo anterior a função Display não recebia nada. Ela era vazia. E também não retornava nada. Agora ela passa a receber dois valores. Vamos dar uma olhadinha aqui na declaração dela, na linha 38. Observem que ela recebe um valor Line, um Signet Short. E um valor Value, que é também Long. Então vamos passar aqui o valor que queremos plotar na tela. E em qual linha vamos plotar. Desta forma podemos utilizar a função Display para exibir tanto o tempo contado, quanto o tempo setado. Assim conseguimos reutilizar esta função e ocupar menos espaço no microcontrolador. Então aqui na linha 58, 59 estamos efetuando a primeira escrita na tela. E colocando ali os valores do temporizador, que é o nosso contador. E Time Set, o tempo setado. Um está na primeira linha do Display e o outro está na segunda linha do Display. É interessante salientar que esta função nos permite também utilizar um Display de 20x4. Aqui em Loop, temos a função LeBotões sendo chamada no início da função Loop. Então a cada ciclo, a primeira coisa que ocorrerá é a leitura dos botões. Vamos dar uma olhada na função LeBotões. Então aqui está a função LeBotões. Ela não retorna nada e também não recebe nada. A primeira coisa feita na função LeBotões é a leitura dos pinos digitais. Então é efetuada a leitura de CLK Encoder e armazenado em ENC CLK. DT Encoder e armazenado em ENC DT. E SW Encoder e armazenado em ENC SW. E aqui na linha 175 inicia a avaliação do encoder rotativo. Caso o ENC CLK seja zero, significa que houve transição de ENC CLK. Se houve transição de ENC CLK e ENC flag não foi setado, ENC flag ainda é zero. Então ele vai setar ENC flag e setar ENC INCRE. Informando que temos um incremento de valor, uma vez que o ENC CLK foi avaliado antes do ENC DT. Caso o ENC CLK seja 1, ou seja, não houve transição do ENC CLK, ele vai verificar se houve transição do ENC DT. Se houve transição do ENC DT e não houve do ENC CLK, significa que o ENC DT está adiantado em relação ao ENC CLK. Então ele vai verificar se ENC flag já foi setado. Se ENC flag não foi setado, então não houve nenhuma avaliação anterior. ENC CLK ainda não foi avaliado, não houve essa avaliação no ciclo de CPU anterior. Então ele pode setar o ENC flag e setar o ENC DEC, sinalizando que estamos decrementando um valor, uma vez que ENC DT foi detectado antes do ENC CLK. Então vejam a importância do ENC flag. O ENC flag garante que não teremos duas detecções ocorrendo no mesmo ciclo do encoder. Uma vez que o giro do encoder leva ali algum tempo, teremos sobreposições destes dois sinais. E isto não pode acabar acarretando em erro de avaliação lógica. Então temos aqui este intertravamento para bloquear a detecção dupla. Então o que acontece é que se ENC CLK e ENC DT estiverem normalizados em 1, uma vez que eles estão por padrão em 1, eles são polarizados em VCC, em pull up. Então ENC CLK é 1 e ENC DT é 1, significa que os dois retornaram a 1, então o ENC flag pode ser resetado. Já passou do período de avaliação. Então aqui terminamos a avaliação do encoder rotativo. Na linha 197 temos a avaliação da SWITCH. Quando a SWITCH for pressionada e ela for de 1 para 0, nós temos então a verificação do ONSEC. É a primeira coisa a acontecer aqui. Então se o ONSEC ACT estiver em 1, ele vai incrementar este contador e vai setar novamente o ONSEC ACT para 0. De modo a possibilitar a avaliação no próximo segundo válido. Aqui nós temos a verificação se este contador interno é maior do que 2. Se ele for maior do que 2, ou seja, passaram-se 3 segundos, ele vai setar a flag ACTIVE flag para 1. Se não, se o botão foi solto, foi pressionado e solto antes de 2 segundos, então o ENC SW flag é setado. E aí nós temos a detecção do pressionar rápido do botão em contraste com o pressionar por mais de 3 segundos. Então aqui nós temos uma lógica para averiguar quanto tempo o botão foi pressionado. E aqui nós avaliamos isto então. Se ENC SW flag estiver setado e ENC SW também estiver setado, significa que o botão foi pressionado rapidamente. Então o ENC PB vai para 1, ENC SW flag é zerado e o INCH counter também é zerado. Caso o ACTIVE flag tenha sido setado e o ENC SW também esteja setado, significa que o botão foi pressionado por mais de 3 segundos. Então nós vamos alterar o nível lógico de ACTIVE. Aqui então temos um negado, estamos invertendo este valor para que desta forma o sistema entre em modo de contagem de tempo. ACTIVE flag é zerado e o INCH counter também é zerado para que um novo ciclo de avaliação possa ter início. E aqui nós temos a verificação do ENC PB. Se o ENC PB tiver sido pressionado, ele vai alternar o nível lógico de CFG mode. Esta variável aqui no fim não vamos utilizar, mas ela fica aí como uma exemplificação do que podemos fazer com a detecção do tempo que um botão é pressionado. Então poderíamos ter dois modos aqui de configuração para o dispositivo detectados em apenas um único botão, com base no tempo em que ele é mantido pressionado. Como por exemplo temos aqueles roteadores em que precisamos pressionar por mais de 10 segundos para realizar o reset de Factory. Continuando aqui na função loop, temos a adição aqui dentro do IF que verifica o tempo de 1 segundo da variável ONSEC, sendo alterada também o seu nível lógico. Igual nós tínhamos na ONSEC, agora temos a ONSEC ACT, utilizada ali embaixo na detecção do tempo de pressionamento do botão da switch. Do nosso encoder. Aqui nós temos da linha 70 até 73 um outro IF que verifica se já passaram 18 milissegundos. Aqui nós estamos utilizando então o vetor TIMETRIG na posição 1. Observem que no IF de 1 segundo estamos utilizando o TIMETRIG posição 0. Então tivemos essa alteração aqui. Então aqui na linha 71 estamos atualizando o TIMETRIG vetor 1 e linha 72 estamos alterando o nível lógico de UPDATE DISP. Aqui na linha 77 até 79 temos um IF que verifica se UPDATE DISP está em nível lógico alto. Se estiver em nível lógico alto, o display é atualizado. Mandando então atualizar a linha 1 e TIMETRIG, né? Mandamos o valor da variável TIMETRIG, que é o tempo setado. Então a variável VELOW foi substituída onde nós tínhamos a variável TEMPORIZADOR. Era aqui, 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 aqui e aqui na linha 122. Então aqui nestes pontos nós tínhamos a variável TEMPORIZADOR e foi substituída por uma variável GENÉRICA. A variável VELOW, assim, podemos reaproveitar essa função para qualquer valor passado através da própria função. E a outra variável que foi alterada, ou melhor, adicionada, é a variável LINE. Ela foi adicionada aqui embaixo, na própria função que escreve os elementos na tela. Assim, podemos passar em qual linha a informação será plotada, certo? Então, aqui tivemos todas estas alterações. São pequenas alterações, mas em vários pontos, de modo a proporcionar a reutilização desta função em vários pontos do nosso código. Retornando, então, aqui para cima, nós temos aqui na linha 82 um IF, caso a ACTIVE esteja em 1. Se a ACTIVE estiver em 1, então, nós vamos verificar se ONSEC está em 1. Para, deste modo, atualizar o DISPLAY, incrementar o TEMPORIZADOR e resetar o ONSEC. Seguindo adiante, nós temos no ELSE do ACTIVE, caso ele não esteja ativo, temos aqui o RESET de TEMPORIZADOR. Então, o tempo, ele volta para zero, uma vez que tiramos do modo de contagem e voltamos para a configuração de tempo. Caso o ENCODER esteja incrementando e TIMESET seja menor do que 86.399, TIMESET pode continuar sendo incrementado. E caso o ENCODER esteja decrementando e TIMESET for maior do que zero, ele pode continuar sendo decrementado. Bem simples, apenas incrementamos ou decrementamos a variável TIMESET. E aqui, nas linhas 105 até 107, resetamos tudo. Resetamos o ENC DECRE, o ENC INCRE e o ENC PB, que é o SWITCH, ou PUSH BOTTOM, presente no eixo do próprio ENCODER. Então, é importante salientar aqui que nós estamos atualizando a cada 18 milissegundos a tela e também a cada 1 segundo conforme a contagem de tempo, de modo a garantir que a tela será atualizada junto com o temporizador quando este estiver contando. Então, isso aqui é muito interessante, pois nós reduzimos a carga em cima do próprio microcontrolador, fazendo com que este atualize a tela a cada 18 milissegundos, o que dá uma boa taxa de atualização para a visualização humana. Então, é isso aí. Passamos tudo, podemos compilar e enviar para o Arduino e testar isso aí na bancada. Então, pessoal, estamos aqui com o dispositivo já montado na bancada. A linha de cima, nós temos o TIMER, o temporizador. E a linha de baixo, nós temos o SET, o tempo setado, para ativar a saída do timer. Aqui nós temos, então, o ENCODER, que será utilizado para setar o tempo. O ENCODER, ele é ligado da seguinte forma. Eu vou retirá-lo para facilitar a visualização das conexões. Sendo o primeiro pino, o pino número 1, o GND, o pino número 2, o mais ou VCC, o 3 SW, o 4, o DT e o 5, o CLK. E o SW, o DT e o CLK precisam ser ligados a pull-up a partir desses resistores de 10K, conforme vimos no esquemático. Então, aqui no nó intermediário, que vai diretamente no pino, sai um condutor que vai lá para o Arduino. Então, aqui nós temos o SW, que vem aqui no fiozinho amarelo e vai lá no Arduino, no pino número 9. Temos aqui o outro condutor que vem do DT, vai no laranja e vem aqui no pino número 10. E o pino CLK vem aqui no outro fio amarelo, que vai parar no pino número 11 do Arduino. Então, é isso aí. Vou reconectar o ENCODER. E aí está ele no lugar. Ao girar o ENCODER, tivemos aqui um pequeno problema de mau contato, vou reiniciar o Arduino. Bom, pessoal, resolvido então o probleminha aí de mau contato nos cabos. Podemos verificar agora o funcionamento do dispositivo. Ao girar o ENCODER no sentido anti-horário, temos o incremento dos valores. E ele deve também efetuar a separação de segundos. Então, o limite para segundos deve ser 60 e ele deve começar a incrementar em minutos. É isso aí, funcionando corretamente. Passou de 60, foi para 1 minuto e zerou novamente os dígitos dos segundos. Então, reaproveitando a função de escrita na tela. Ao pressionar o botão do ENCODER, a SWITCH, que temos aqui no próprio eixo, por mais de 3 segundos, ele deve iniciar a contagem de tempo. Então, é isso aí. Iniciou a contagem de tempo como o esperado. Agora, pressionando novamente por 3 segundos, ele deve parar a contagem de tempo. E é isso aí. Parou a contagem de tempo. Podemos ajustar novamente o tempo de espera, né? E, ao pressionar mais uma vez para reiniciar, ele vai zerar o contador e começar a contagem novamente. É isso aí. Funcionando como o esperado, agora podemos ir para o desenvolvimento do sistema de controle, que irá controlar o relé para o acionamento das cargas externas. Antes de terminarmos este vídeo, vou conectar o osciloscópio nos pinos DT e CLK aqui do ENCODER. É isso aí. Agora vocês têm aí a câmera ligada no osciloscópio. Vou girar em sentido horário e pausar a captura do osciloscópio. É isso aí. Então, observem que nós temos um sinal que vai para nível lógico baixo e o outro para nível lógico baixo logo em seguida. Um sinal está adiantado em relação ao outro. E isso daqui é o que utilizamos para verificar, então, o sentido que o encoder é girado. Se girarmos para o outro lado, observem que nós temos o contrário. Agora nós temos o segundo sinal adiantado em relação ao primeiro, diferente do que tínhamos antes. Então, aqui podemos detectar que foi girado em sentido anti-horário, com base nestes pinos. Então, aqui na ponteira número 2 temos o CLK e na ponteira número 1 temos o DT. Então, o CLK estando ele adiantado em relação ao DT, temos o sentido anti-horário. E o DT adiantado em relação ao CLK temos o sentido horário. Mais detalhes, temos um vídeo aí no canal da BOPS em P&D sobre encoder. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela BOPS em P&D, em parceria com a SysTech e WRKits. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho e no crescimento do canal. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. É muito legal ir trocar uma ideia com vocês a respeito dos projetos que são apresentados aqui nesta série de vídeos e também nos demais vídeos aí do canal. Para não perder os próximos vídeos, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, assinar o canal e clicar aí na sinetinha de notificação do YouTube. É isso aí, até o próximo vídeo.